Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e Nitro Contos, Nitro Dungeon RPG, Nitro Contos de Literatura, com mais um Nitro Books e hoje nós vamos falar do Hobbit. Então, como esse ano vai sair o filme do Hobbit, eu resolvi fazer uma releitura das obras do Tolkien, das principais obras do Tolkien, e eu pretendo fazer um Nitro Books sobre esses livros que eu estou relendo. Então, eu reli o Silmarillion, fiz lá o vídeo do Silmarillion e hoje vou fazer aqui o vídeo sobre o Hobbit, que essa releitura foi uma releitura muito boa, eu tinha muitos, muitos anos que eu não tinha lido esse livro, que eu não tinha relido esse livro e eu pude ver várias coisas interessantes e eu espero que esse Nitro Books anime o pessoal a ler. Então, eu vou dividir esse Nitro Books em duas partes. Uma parte eu vou falar sobre o histórico do livro, a inspiração do Hobbit e o estilo e a estrutura usada. Na segunda parte, eu vou falar dos temas do Hobbit, que são vários temas, então vai levar mais tempo, e sobre a influência, principalmente a influência no RPG, que o Hobbit e também o Senhor dos Anéis, eles influenciaram muito no que hoje a gente conhece como RPG, tanto o RPG de mesa quanto o RPG de computador. Praticamente o Tolkien criou todo um estilo, ele formatou, ele resumiu, ele pegou várias coisas e colocou. De um jeito que hoje a gente já está acostumado, né? Então, hoje eu vou falar primeiro um pouquinho do histórico e um pouquinho da inspiração do livro e do estilo e da estrutura do Hobbit, ok? Então, primeiro, o Hobbit é um romance de fantasia direcionado inicialmente para crianças. A ideia inicial seria isso. Inclusive, um dos primeiros beta-readers foi uma criança, né, que era amigo de um editor, né, filho de um editor, passou lá e foi um dos primeiros que leu. Hobbit adorou e, inclusive, ajudou a convencer esse editor a publicar o livro, né? Então, ele é considerado o clássico da literatura infantil. Ele foi publicado em 21 de setembro de 1937. E esse livro, ele narra a saga de Bilbo Baggins, né, que se une a um grupo de anões para conseguir uma parte do tesouro guardado pelo dragão Smaug. Então, é uma narrativa clássica de ir atrás do tesouro do dragão. Porém, quando eles chegam lá, a narrativa se inverte totalmente, né, e se transforma também numa narrativa de guerra. O livro narra a jornada de Bilbo saindo do seu território rural e seguro para regiões perigosas e sinistras. A narrativa, ela é episódica e delineada, né, e delineia através dos acontecimentos o mundo da Terra-média. Então, é o início da construção da Terra-média. Inclusive, dá para você, se você quiser, estabelecer algumas diferenças entre o mundo descrito no Hobbit, que, apesar do narrador onisciente, tem um ponto de vista do... Um dos pontos de vista mais fortes é a do Hobbit, é a do Bilbo Baggins, apesar do narrador onisciente, e comparar com o mundo já estruturado, firme, sólido, que a gente vê lá no Senhor dos Anéis e, posteriormente, na obra que ele foi trabalhando a vida inteira do Senhor Marílio, né, existe uma certa mudança no Hobbit, o mundo ainda tem umas qualidades de sonho, meio de contos de fada, quando você chega lá no Senhor dos Anéis, você já vê, já tem uma estrutura mais firme, mais fixa, né. Ocorreu uma mudança nas edições, né, o Senhor dos Anéis foi escrito inicialmente para ser uma sequência do Hobbit, mas à medida que a obra do Senhor dos Anéis foi sendo desenvolvida, Tolkien voltou no texto do Hobbit e alterou, alterou algumas partes, alguns nomes, algumas partes, algumas referências, né, depois da primeira edição, quando lançou a segunda edição. O que a gente tem, como o pessoal conhece aqui no Brasil, é o Hobbit segunda edição, a primeira edição é mais difícil de encontrar, nem sei se tem em português a primeira edição. Eu estou tentando caçar a primeira edição em inglês para ler e ver essas diferenças, né. Essas mudanças, elas foram feitas para deixar o texto do Hobbit compatível com o texto do Senhor dos Anéis. Algumas mudanças na primeira edição, né. Na primeira edição, no momento do livro, né, o Gollum, por exemplo, quando ele perde o Anel Mágico na disputa de Enigmas com o Bilbo, né, ele termina com a edição amiguinho do, fica amigo do Hobbit. Na segunda edição, isso foi alterado, né, mostra o Gollum perseguindo o Bilbo com ódio e tudo, mas na primeira edição, no final, eles terminavam os amiguinhos, assim, e, então, dá um tom diferente para a história, né. O Anel também não tinha esse papel que ele ia ter, mais tarde, né. Em 1960, o Tolkien começou uma nova versão do Hobbit, adaptando para o tom e o estilo do Senhor dos Anéis. Mas ele chegou a escrever até o capítulo 3, assim, uma aventura mais séria, mais dark, dentro mais do estilo, principalmente, dos últimos livros do Senhor dos Anéis, né. Mas ele abandona essa versão, o capítulo 3, depois que ele recebeu várias críticas. Não, não mexe no time que está ganhando, não. E eu acho, eu achei até muito bom. Eu adoro o Hobbit, eu considero, inclusive, um livro mais, assim, completinho, fechadinho, uma obra-prima mesmo. Não dá para alterar nada no Hobbit e ainda bem que não apareceu essa nova versão, né. A terceira edição, de 1966, que é a que a gente tem aqui, né, Ela tem até mais mudanças no texto e adequa mais ao Silmarillion, principalmente em relação aos elfos, né. Qual que é a inspiração do Hobbit? Bem, o Hobbit é inspirado no Eda, né, que é um poema épico, antigos poemas nórdicos, né. O Eda é uma coleção, né, de vários contos, né, onde o nome dos anões, o nome de Gandalf e o nome dos anões foi tirado, né, do Eda. Aqui nas notes eu vou deixar um link. Tem até o texto online para quem quiser ler, né, tem que saber em inglês, tem quem quiser ler. Tem o Beowulf, que é famosíssimo, que inclusive o Tolkien fez um trabalho acadêmico sobre o Beowulf, que o Beowulf é um poema épico entre o século VIII e XI, poema épico da Bretanha, né, na região da Bretanha, quando, na verdade é um poema épico nórdico, né, mas que foi, era muito cantado e falado dentro lá da Bretanha e ele tem dragões, né, no Beowulf tem inclusive até um filme com uma adaptação feita até pelo Neil Gaiman e nesse Beowulf você tem dragões que falam, por exemplo, você tem o tema da ganância, quando a gente olhar o tema do Hobbit. Então o Beowulf influenciou bastante. Tem vários filmes sobre o Beowulf, inclusive, né, tem um de computação gráfica, tem outros com pessoas, tem um Beowulf futurista que ficou horrível. As descrições, por exemplo, O Lar do Dragão, Smaug, é onde você vê essa influência bem forte do Beowulf, né, como o roubo do cálice, o roubo, né, que o Beowulf faz lá, isso tem também no Beowulf. O Dragão, como no Beowulf, ele tem uma inteligência diabólica, tipo do Beowulf, que é diferente daquelas lendas da Idade Média, uma lenda de São Jorge, que o Dragão é apenas um monstro, né, ele é uma figura mais próxima do Lúcifer, do Paraíso Perdido, de Milton. Literatura medieval anglo-saxônica também ajudou, influenciou bastante no Hobbit, com as lendas das espadas mágicas, né, que tem nome e fama, como a espada Sting, do Bilbo. Os nomes dos anões, né, e de todos, menos um dos treze anões, foram tirados diretamente do poema Voluspa, do Eda, né, que é a mais importante coleção de poemas mitológicos nórdicos, que até pra quem curte RPG, pra quem curte literatura de fantasia e mitologia, é assim, leitura obrigatória, dá uma lida lá no Eda, vai te inspirar, é muito bonito, né, e também tem influência das experiências do Tolkien com a Primeira Guerra Mundial. Então, você pode ver o Hobbit como uma parábola da Primeira Guerra, né, como um herói sendo, ele sai, né, da sua casa rural, ele é julgado numa guerra, numa terra distante, né, onde os elementos tradicionais do heroísmo, eles se tornam fúteis, né. A guerra, no Hobbit, ela é vista como, ela é vista como a antivida do campo, né, mas a vida do campo também não é idealizada. No Hobbit, você vê que até o Shire, né, o condado, ele tem as suas picuinhas, né, e no início do Senhor dos Anéis também fala muito bem dessas picuinhas como uma consequência. É muito interessante notar que o Senhor dos Anéis começa quase como diretamente do Hobbit. Inclusive, quem não conhece a obra do Tolkien e quer ler o Senhor dos Anéis, eu recomendo ler o The Hobbit, o Hobbit primeiro, e depois ver o Senhor dos Anéis, porque a passagem é quase, é muito interessante, assim, é muito ligada às duas histórias, né. Então, eu sempre recomendo isso. E também a vitória de uma guerra é algo que deixa o gosto amargo, né, como o próprio Bilbo comenta no final da guerra, né, da batalha dos cinco exércitos, né. E a outra influência do Hobbit é de literatura infantil. O Bilbo, ele é um personagem, né, que as crianças podem se identificar, né. Então, como na literatura infantil, tem vários personagens que é onde a criança se identifica ali, o Bilbo, ele é pequenininho, né, o tamanho de uma criança de nove, dez anos, assim, pelas descrições. Ele é pequeno em relação aos demais personagens, ele é obcecado por comida e ele é moralmente ambíguo, né, ora egoísta, ora pensando nos outros. Então, ele fica nessa área cinza, assim, né. O Bilbo, ele parece ter uma sensibilidade moderna, explorando o mundo antigo, né. Ele usa da linguagem para interagir e negociar nesse mundo antigo, o mundo da ética heróica, né, e ele vem de uma nova, de uma ética diferente, até mais contemporânea. Ele tenta sempre resolver através do diálogo, ele não gosta dessa solução violenta das coisas, né. E a narrativa, como na literatura infantil, ela distingue claramente os locais que são seguros e os locais que são perigosos, né. E a estrutura da jornada de saída de um lugar seguro, aventuras e retorno para um lugar seguro, né, tem característica da literatura infantil europeia. A outra coisa interessante, que é uma característica da literatura infantil, é que eles passam por um perigo, logo em seguida eles têm um local onde eles podem descansar e recuperar e tudo, e depois eles passam por outro perigo de novo, aí volta, recansa, isso é muito comum em literatura infantil, né. E para a gente terminar, vamos falar um pouquinho do estilo, né, e da estrutura. A voz narrativa do Hobbit, né, é um dos elementos que mais chamaram a atenção. O que é voz narrativa? É quando a gente sente o leitor, o autor, é aquele estilo do autor, é o toque pessoal que o autor dá na sua forma de descrever e de narrar, inclusive com alguns toques. Nessa leitura, o Tolkien usa o narrador omiciente, né, mas no caso do Hobbit, se não no caso do Osanéis e do seu Marinho, né, o narrador se dirige diretamente com o leitor. Ele fala, e aí, olha, vou te mostrar aqui, estou contando essa história, veja isso. Mas ele não sabia, mas veja o que vai acontecer agora. Então ele liga, também é uma técnica muito comum em literatura infantil, dá aquela sensação de oralidade, como se alguém estivesse contando uma história diretamente para você, né, e eu achei fenomenal. O interessante é que o Tolkien já falou em algumas cartas, né, que ele não gostava muito desse jeito direto de lidar com o leitor, mas eu achei fantástico e é um dos segredos do Hobbit ser uma leitura tão gostosa. E o segredo do narrador omiciente de Tolkien, que não está muito em moda hoje em dia mais, é um estilo bem clássico, mais tradicional, até meados do século XX era o mais comum, era praticamente o que você via nos livros, né, é que ele deixa bem claro quem que está, qual que é o ponto de vista em determinadas horas da narrativa. Então isso facilita muito para o leitor. Então você tem parágrafos onde o narrador omiciente, ele dá aquela visão geral da coisa e tem outros parágrafos onde você vê claramente que nós estamos vendo a história, seja pela visão do Guimba, seja pela visão de algum outro personagem, né. O estilo é bem direto, é pé no chão, é assim, é mais simples, é mais direto, mais enxuto do que no Senhor dos Anéis. Eu acho isso até uma vantagem, né, uma virtude do Hobbit, né. O narrador, ele fala dos exemplos, dos eventos, como se o leitor já acreditasse na existência daquele mundo mágico, né. Cada personagem tem uma voz característica, ele tem um trabalho de linguagem muito interessante, de vocabulário e tudo, né. A estrutura da história em termos de episódios, que também é um formato clássico, que é um formato bem oral, onde você, se você vai contar uma história muito grande, você vai contando entre episódios, né. Me lembrou, inclusive, a leitura que eu fiz no ano passado, no início desse ano, do Don Quixote, que também é episódico, sensacional. Tente achar uma versão completa do Don Quixote, é muito difícil, o que mais tem aí são versões resumidas ou sumários. Eu recomendo a versão completa, que é maravilhoso. E tem, segue esse caminho, esses episódios. E o Hobbit tem essa característica. Né. Senas perigosas são muitas vezes quebradas com elementos de humor. Também estão quebradas com canções, como eu disse no Silmarilho, no vídeo do Silmarilho. A música, a canção e a luz são elementos do bem, assim, da harmonia. E eles sempre entram, tanto para curar, quanto para levantar moral, quanto para encher uma cena de poética. A canção, a música é muito importante para o Tolkien. No Hobbit ela aparece várias vezes. Eu tive a sorte de conseguir o audiobook do Hobbit e é sensacional. O narrador, ele canta as partes. Tem lá na Amazon, para quem quiser. Mas é em inglês, lógico, né. Tem muitas canções onomatopeicas e rimas criadas para você cantar olá. Ele faz um trabalho interessante com a linguagem. Por exemplo, o Troll, eles falam no dialeto Cockney, que é o modo de falar tradicional da classe trabalhadora de Londres. Então, eles falam assim, como a classe trabalhadora de Londres, né. Na região do leste de Londres. Os personagens que ficam bêbados têm sua fala alterada, onomatopeicamente. Os anões também possuem sua sintaxe, né. Possuem seu dialeto. E é isso sobre a estrutura, né. Então, na parte 2, a gente vai trabalhar os temas do Hobbit e as suas influências no RPG, tanto de mesa quanto de computadores, ok. Então, fica aí a dica. O Hobbit, aguardem aí a parte 2 do vídeo. E vamos continuar lendo, porque lê é doido demais. E qualquer coisa, pode visitar lá o nosso blog, que fica lá no Nitro Dungeon. E também o nosso outro blog de contos, que é o do Nitro Contos. Então, até a próxima e vamos continuar lendo, pessoal.